Bora ver o que acontece de Irlanda, deu certo não, resta mais um giro, mais um giro, resta mais um giro, vamo lá, mais um giro, bora ver aqui o bug do, cadê? Bora ver o bug do LS, bug do LS Mengão, duas no Bruno Fernandes, três no Forlã, resta mais um giro, mais um giro, bug do LS, duas no Bruno Fernandes, Um, dois, três no Forlã e vá pra galera, bug do LS Mengão, será que ele vai acertar o bug? Será que ele vai acertar o bug? Será que ele vai acertar o bug? Vou confiar no teu bug, vou confiar no teu bug, LS Mengão! Pega lá, 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 garotinho, aqui no canal do Péu só tem uns bugs insanos, vocês são mitos demais, vocês são mitos demais! Cadê você, LS? O bug é teu, LS Mengão aqui ao vivo pra todo mundo, olha a confusão, olha a confusão, olha a confusão, cadê o LS? Cadê você, cadê você? Gastamos 600 micrames, viu? O bug deu certo, o bug deu certo, LS Mengão, como vai, LS? Bug insano do LS Mengão, topzera, valeu, LS, bug insano pra tirar o colho aí, ó, quem quiser testar o bug, teste depois, lembrando que o bug não dá certo pra todo mundo, viu? Dá certo pra uns, pra outros não, né? Então, mano, fique ligado pra... Ah, gastei tudo, não tirei ninguém, fique ligado nisso, viu? Cadê o PH, LS Mengão? Topzera, topzera, não gastamos muito não, ele veio, veio o colho, veio o colho! Matheus, testa de novo, fiel! Gastei 600 micrames, foi isso que eu prometi pra vocês, viu? Veio aí o colho, parabéns, LS Mengão, teu bug, vai pro canal já já! Tamo junto, LS, valeu! Crédito pra você, LS Mengão! Bug insano, valeu, LS! Eu até que gritei, viu? Minha vizinha não acordou não, viu? Minha vizinha não acordou, viu? Cadê o Alex Mengão? Opa, tá bom, viu? Valeu, bug, valeu, Gui, valeu todo mundo aí, ó! Manos, muito obrigado, tênis, pelo carinho, pela presença, isso é um mito demais, ó! Que o bug vai pro canal LS, viu? Topzera! Cadê o Jackson? Salve o Matheus! E o Jefferson! Aperta três vezes, fiel, viu? Três vezes, viu? Sai o bug do LS Mengão, topzera do Matheus, testa de novo, fiel, bug! Salve o Jackson, o que?